Por que os empatas são alvos preferidos dos perversos narcisistas? Por que tudo muda tão rápido chegando a um fim tão doloroso e trágico? Olá amigos internautas. Aqui estamos com mais um assunto de grande importância para você dentro da questão do narcisismo, envolvendo as suas causas e consequências. Faça sua inscrição se você está chegando agora e nos dê a honra de tê-lo em nossa companhia. Deixe o seu like e o seu valioso comentário. Assim você vai fortalecer o canal e nos ajudar neste trabalho feito com muita dedicação para você. O tema deste vídeo e o conteúdo sobre o assunto é bastante pertinente e traremos uma resposta para este questionamento. Por que o narcisista busca logo pelas pessoas empatas para fazê-las de presas fáceis e causar tanto sofrimento? Você verá que o narcisista tem um motivo para isso. Sabemos muito bem que os narcisistas, sejam homens ou mulheres, sejam eles de qualquer raça, cor ou posição social, são pessoas vazias, improdutivas e amargas, pois vivem vestidas em seu falso eu. Sentem vergonha pela pessoa que são de verdade, sabem que são inadequadas para a sociedade. Desta forma se veem obrigadas a criar este falso personagem, escondido por detrás de uma máscara, e carregam essa figura fictícia como se fosse uma pessoa real e verdadeira para o mundo. O narcisista passa a crer nesta fantasia achando que todos também vão acreditar. É exatamente por não serem pessoas reais que eles mentem com tanta facilidade sobre tudo. Eles inventam personagens de acordo com a necessidade e conveniência de cada momento. Tentam enganar a todos com este fajuto teatro. Nem mesmo a família dessas pessoas são poupadas da sua enganação e estão livres dos impactos. O restante da sociedade então nem se fala. Mas para conseguir desempenhar esse papel mentiroso o narcisista precisa fugir das durezas e buscar por pessoas protetoras, que sejam cheias de bondade e de muita empatia, buscando através delas o acolhimento que precisam. Naturalmente que o narcisista não iria dar as suas investidas em pessoas também manipuladoras e perversas como ele. É justamente por passarem para o mundo uma personagem totalmente falsa, que os perversos narcisistas fazem tudo com muita pressa. Esta pressa se dá pelo simples fato que, por terem total consciência de que estão interpretando um papel que exige fingir sentimentos que incapaz de sentir, terão enorme dificuldade em se manter, sem que sejam percebidos. É um esforço enorme e frequentemente cometem deslizes, que aos olhos de alguém bem preparado logo ficaria claro se tratar de um transtornado mental. Por isso os narcisistas buscam por pessoas românticas e empáticas que acabam por tornar-se seus alvos preferidos. Eles querem causar dor e sabem que as pessoas boas serão mais sensíveis, sendo mais afetadas quando são abusadas. Os empatas são aqueles que acreditam nas pessoas e buscam pelo cultivo do bem. Vieram talvez de outras relações sofridas e cultivam sonhos de um novo amor romântico e verdadeiro, por isso não enxergam os sinais do narcisista com facilidade e muito menos de início. Sabendo disso, o abusador vai apressar suas manipulações para prender rapidamente o alvo, antes que eles sejam descobertos pela vítima. O narcisista nesta hora será um incrível ouvinte da pessoa empata. Seu principal objetivo é descobrir quais são os principais anseios e necessidades da pessoa empata, para assim saber e poder jogar com extrema exatidão. O narcisista não pode errar no ato da conquista. Sendo assim fazem uma leitura tão perfeita e minuciosa do que você sonha e precisa, e rapidamente será criado envolvimento. Virá as promessas de amor eterno e de um conto de fadas. Uma pessoa ser conveniente para o narcisista, significa representar interesses para ele ou para ela, envolvendo bens materiais, um bom trabalho, status ou apenas para mostrar para a sociedade que são pessoas adequadas para se relacionar, capazes de ter um grande amor. Normalmente assumir um compromisso pouco tempo depois de uma ruptura traumática com outra pessoa, apenas para mandar um recado como punição, para se mostrar que a outra pessoa não faz falta. Chega a ser um absurdo alguém ir a essas consequências apenas para ferir o outro, mas o narcisista vai usar da sua bondade e da sua empatia com tal finalidade de ferir alguém. Mas para um perverso narcisista este é apenas um meio para se atingir seu objetivo, não importa quem esteja pagando a conta com o sofrimento. Para o narcisista que é incapaz de se colocar no lugar dos outros, jamais vai se preocupar com as consequências de seus atos absurdos. Uma vez que a vítima está conquistada, poderão finalmente ser quem são, começando os insultos, silêncio agressivo e tudo o que envolve a fase da desvalorização pelo tempo que for necessário e até quando lhe render prazer. Tais abusos serão alternados com tratamento hora bom, ou outra hora ruim, causando desespero e confusão mental de extrema gravidade na vítima. Pode entrar e sair, comprometerem-se com outras pessoas e ainda assim não descartar você tão rapidamente, se arrastando os abusos enquanto você permitir e servir de alimento para o seu ego doente. A única forma de romper esse ciclo de abusos, é cortando por inteiro todo e qualquer contato que se tenha com esse tipo de gente. Enquanto você tolerar e não tomar essa atitude, o vampiro sugador voltará para mais e mais episódios, dizendo repetidas vezes, tudo aquilo que você deseja ouvir, até chegar o momento em que mais nada um narcisista terá para tirar de você, fechando o ciclo com o terrível descarte. Você viu até aqui que os perversos narcisistas são aqueles que vivem explorando da bondade alheia, e será nas pessoas empatas que eles vão encontrar este perfil e se instalar. Precisamos dar um basta para estes abusadores, pois a nossa empatia é uma virtude a ser compartilhada através do respeito e do amor, com alguém que fizer por merecer. O narcisista não busca pelas pessoas empáticas para retribuir a mesma fineza e o mesmo tratamento, e sim para escravizá-las e destruí-las por completo, sem qualquer pudor ou arrependimento. Ele poderá até ser punido e se dar muito mal também com a pessoa empata, mas ele sabe que as chances disso vir acontecer são bem menores, pois quem possui empatia são pessoas controladas emocionalmente, e que dificilmente tomarão decisões contra eles sem antes refletir. Temos visto diversos comentários de pessoas inconformadas, dizendo ter a percepção de que os narcisistas sempre acabam se dando bem, enquanto elas sofrem todas as consequências. Dizem ter a impressão que eles judiam das pessoas boas e ainda ficam por cima. Não é bem assim. Lembre-se. As atitudes demoníacas possuem efeitos curtos e se destroem por si só. Ocorre que o narcisista vai encontrar disfarces fáceis para encobrir seus fracassos e mostrar outra cara. A alegria e o sucesso por ele demonstrado com a nova fonte será sempre falso, seja nas demonstrações de conquistas materiais ou amorosas. Tudo no narcisista é fake e não terá duração. A lei do retorno poderá ser lenta, mas vai chegar, ou até mesmo já chegou para ele, mas está sendo disfarçada pela vergonha de mostrar aquilo que realmente são. Obrigado por assistir. Compartilhe se você gostou do conteúdo para ajudar mais pessoas através da informação. Reflexão em luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta.